A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Aqui temos... Aqui temos o Pocais de São Jorge Ali... O Pocais de São Jorge Tem bastante Indulação Deu-me ao tempo Mais assim... Temos o Parolo Temos o Parolo O Parolo de São Jorge E depois temos a tal rocha muito famosa Que é esta rocha ali a meia Mais conhecida por O Penido É uma rocha que está ali Diz-se sempre Então aqui temos o Penido Como dá para ver, alguém colocou Uma Nossa Senhora por baixo da rocha Diz-se sempre, estive o nomeado de Nossa Senhora do Penido Só agora uns anos para cá, houve uns Inteligentes que decidiram dar outro nome Mas este Nossa Senhora Aqui nesta zona É sempre conhecido por Nossa Senhora do Penido Devido ao nome da rocha Ser... Penido Aqui está Pena que a câmara não tem mais zoom Está no máximo Mas dá para ver Tem ali a imagem Por baixo da rocha Por baixo do Penido Então isto é a Nossa Senhora do Penido Aqui está Que é a água fica ali O máis Vamos lá. Vamos lá.